A gripe A chegou mais cedo no estado de São Paulo este ano, pelas contas da Secretaria do Estado. No ano passado, a maior parte dos casos de gripe estava relacionada ao vírus da gripe normal. Mas esse ano, a maioria dos casos está relacionada a H1N1. Algumas cidades vão ter uma campanha de vacinação extra, como a gente vai ver agora na reportagem de André Azeredo. No Brasil inteiro, a vacinação contra a gripe A só começa no fim de abril. Mas 67 cidades da região de São José do Rio Preto começaram a ser imunizadas hoje. É lá que está metade dos casos registrados no estado de São Paulo. Foram 70 dos 157 casos confirmados e 8 das 23 mortes. Mas não é só no interior que o aumento de H1N1 preocupa. Neste pronto-socorro da Zona Sul de São Paulo, todos os dias chegam pacientes reclamando de sintomas da gripe. E desde o início do ano, a instituição já confirmou 19 casos de H1N1. E o que vem chamando a atenção dos médicos é que, nesse mesmo período do ano passado, não tinha nenhuma pessoa com sintomas da doença por aqui. Não se sabe por que o número de casos aumentou. Nenhuma hipótese está sendo descartada. Esse verão não foi um verão muito típico. Foi um verão com muita chuva. As pessoas ficaram com muito medo de se expor em área livre por conta da dengue, da zika, da chikungunya. A gente acha que houve maior aglomeração e talvez uma possível transmissão viral maior. As máscaras viraram equipamento obrigatório nas salas de espera dos hospitais. Todo mundo é orientado a se proteger. A Júlia chegou ao hospital passando muito mal. Várias pessoas de onde eu trabalho começaram a ficar com gripe e uma delas foi diagnosticada com H1N1. E meu chefe me liberou de manhã e falou, vai lá que pode ser perigoso. Por enquanto, o governo não pensa em antecipar a campanha de vacinação para outras regiões. Neste momento, considerando a situação epidemiológica de outros municípios, neste momento, essa antecipação está ocorrendo apenas na região de São José do Rio Preto.